Olá pessoal, muito boa noite a mais uma live da quarentena, onde quem tiver realmente preparado vai estar sempre melhor para quando a gente tiver retomada ao trabalho e sempre a gente tem uma oportunidade melhor de acabar trabalhando, de aprender um algo a mais, de conseguir trabalhar de uma forma diferente e é tudo isso que a gente consegue quando a gente realmente tem conhecimento. E a live de hoje tem uma temática especial que é a halitose e muitos de vocês estavam me perguntando sobre a halitose, sobre como é que é isso com a doença periodontal e no segundo semestre do ano passado, acho que foi setembro, eu participei de um evento científico da Associação Brasileira de Halitose e quando eu cheguei lá, eu fui palestrante, fui acabar falando sobre doença periodontal, sobre bactérias periodontopatogênicas, sobre tudo isso que eu falo no período diária. E assim, participei do evento, eu fui a última palestrante do dia e quando eu cheguei lá, eu tomei um susto porque tudo aquilo que eu achava que saberia sobre doença periodontal e halitose, na verdade eu não sabia é nada e que a halitose é um assunto muito mais profundo, é uma ciência à parte, existe muito mais sobre isso para saber e é sobre isso que a gente vai fazer. Certamente, a gente vai ter muitos pontos de interface da doença periodontal com a halitose, mas hoje, para a gente conseguir esclarecer muito bem sobre isso, eu tenho uma convidada especial que é a Cláudia Portes, que vai representar a Associação Brasileira de Halitose. Como ela... Só estou chamando aqui. Como a Cláudia participa do evento científico, da organização do evento científico, seria bem interessante para ela conseguir falar boa parte daquilo que a gente tinha falado no evento científico e assim a gente consegue colocar isso muito bem alinhado com a Associação Brasileira, com os preceitos de halitose e aquilo que a gente tem de conhecimento também com a doença periodontal. Então, certamente... Se a Cláudia estiver me assistindo aqui, não consigo... Cadê? Está feito o convidinho para a Cláudia, vamos aguardar um pouquinho. O objetivo é a gente conseguir uma coisinha... Ah, olá! Eu sei que é isso. Estava esperando você me chamar. É isso aí. Pessoal, então eu vou apresentar a Cláudia e, como eu acabei de falar aqui, até deixo aqui, as pessoas vão chegando aqui, fica mais fácil para as pessoas entenderem sobre o tema, né? Então, a Cláudia é presidente da Associação Brasileira de Halitose e eu falei que a Halitose é uma ciência à parte e ela tem pontos de interface com a periodontia, mas não é periodontia só. E a partir dali, eu acho que o que a gente precisa saber e são as dúvidas que todo mundo faz, olha, quando é doença periodontal, quando é a Halitose, o que é, o que não é? Então, Cláudia, eu vou pedir para você se apresentar, apresentar a sua experiência clínica, científica, e falar sobre a sua sessão, por favor, antes de você começar a dar um start no conteúdo. Só vou mudar a escartadinha, que quando as pessoas forem chegando, as pessoas já vão sabendo o tema. É, porque geralmente, né, Cristina, você fala sozinha, né? Então, aparece bem o... Aí está bom. Aí está bom. Fica ótimo. Fica ótimo. Isso. Então, estou atualmente como presidente da Associação Brasileira de Halitose. Muita gente não conhece a gente, né? Nós já estamos lá com 23 anos de associação. Ela foi fundada em 1998. Aí, antes era... O nome era Associação Brasileira de Pesquisas de Odores Bucais, a BPO. Depois passou para a Associação Brasileira de Halitose. Eu... Esse é o meu segundo mandato. Me reelegeram. Então, espero que a gente esteja aí fazendo um trabalho legal pela associação. A minha história clínica... Eu sou de Curitiba, né? Então, como nós somos uma associação pequena, a gente não tem uma sede fixa. A gente... A sede é onde está o atual presidente. Então, nesse momento, até o ano que vem, ela está aqui em Curitiba. E... Assim, a minha experiência clínica... A Leocácia perguntou. É Gobor. Cláudia Gobor. G-O-B-O-R. Já estou respondendo aqui, Cris. Eu me interessei pela halitose em 2003, quando eu fiz o primeiro curso de halitose em Florianópolis, num congresso com a doutora Olinda Tardia. E muitas pessoas, muitos dentistas, né? Não sabem que existe associação e que existem cursos que a gente recomenda e que existem, assim, cursos de capacitação. A doutora Olinda, ela fez uma turma só de especialização em 2005, lá na Amandique, em Campinas. E alguns dos nossos integrantes, mais eu, né? Foram meus colegas, a gente fez parte dessa única turma de especialização em halitose. Aí as pessoas falam, mas existe especialização? Sim, existe. O CFO ainda não nos reconhece, porque tem todo o trâmite legal, né? Pra fazer isso. Mas nós somos em pontos ainda, especialistas, porque a gente tem dentro da associação são cursos de capacitação pra que o cirurgião dentista aprenda mais sobre a halitose e comece a tratar, né? Então, através desses cursos de capacitação é que ele vai estar habilitado a tratar a halitose. Especialização veio, teve só essa turma, então a gente fala que, como o CFO não reconhece a gente, a gente fala especialista pelo MEC, porque ele está acima do CFO, então a gente é especialista, mas é especialista pelo MEC, até que a gente consiga fazer o reconhecimento da especialidade, né? Então, dentro da associação nós temos os cursos, então a gente fala que o cirurgião dentista vai estar capacitado, habilitado pra tratar as alterações de hálito, né? Então, a gente está aqui pra divulgar a associação, falar um pouco de halitose, né, Cris? Vamos lá! Eu acho que a primeira coisa, a pergunta que eu mais ouço é sobre halitose na doença periodontal, mas o que eu acho que você podia esclarecer é assim, quando que é doença periodontal e quando que é a halitose? Porque eu, enquanto periodontista, e antes de eu assistir o evento científico pra vocês, eu falava assim, não, eu resolvo que doença periodontal resolve a halitose da doença periodontal. Mas quando é que a gente sabe que é um enquanto não é? Então, eu particularmente acho, Cris, que está interligado, né? Uma coisa está interligada à outra, porque realmente quem tem a doença periodontal é, assim, bem crítica, né, os gases da halitose envolvidos, né, junto à doença periodontal. Então, assim, no consultório a gente costuma, numa primeira consulta, fazer essa sondagem, se tem bolsas, né, fazer radiografia pra ver se a perda óssea. E muitas vezes, assim, digamos assim, 70% dos casos, a gente acha algum foco de doença periodontal, né? Aí é que a gente trata com o periodontista. Eu, no meu caso, eu não sou periodontista. Eu encaminho pro periodontista pra fazer um tratamento em conjunto com o nosso protocolo, né? Então, a gente consegue... Agora que você segue o período diário, você vai conseguir tratar também. Então... Não, eu sou periodontista, né, mas... A Cláudia me escuta, porque o período diário é exatamente, olha, às vezes não tem periodontista em todo canto, ou às vezes é um foco. Gente, periodontistas, não estou tirando espaço de vocês, mas a pele não pode ficar tão obscura. Então, olha só, a Cláudia não é periodontista, mas você trabalha com o periodonto. Quem que não trabalha com o periodonto, né? É verdade. E muitas vezes o dentista, o clínico em geral, nem faz uma sondagem que nem dá muita bola pra gengiva, né? E isso tem que ser investigado. Porque tanto a gengivite quanto a periodontista, eles são fatores coartizantes no aparecimento das alterações de hálito, né? Então, isso que a gente tem que prestar bastante atenção. Então, são vários fatores que causam as alterações de hálito. Entre elas, as alterações de hálito, né? Então, é isso que a gente investiga. E não vai fugir da fase de manutenção. Exatamente. Porque é o que eu falo tanto, tanto, tanto aqui. Porque, assim, pode ser que a pessoa tenha um algo a mais de alteração de hálito do que só uma periodontite, mas se ela tem uma gengivite, também da halitose, de uma periodontite, ela vai precisar fazer. Aí, eu falo, assim, aqui no periodiário, que a periodontia não é só para o especialista. Porque a manutenção, ela é para todo mundo. Então, por exemplo, se ele ser o paciente de hálito, ele vai precisar de uma manutenção periodontal também. Além do seu tratamento, né? Exatamente. Então, a gente fala que o tratamento de halitose, ele enfoca, engloba vários fatores, né? Então, a gente tem alterações de gengiva, alterações periodontais, problemas salivares, algumas vezes a gente tem casos amigalianos que eles podem contribuir um pouco para o aparecimento do hálito. E também a gente tem as alterações de comportamento, né? Onde o paciente, às vezes, não tem uma periodontite, nem uma gengivite, não tem o biofilme lingual considerável para ter a formação da alteração do hálito. E ele acha que realmente tem. Então, essa alteração de comportamento, a gente também diagnostica no consultório e faz o encaminhamento juntamente com... Assim, o tratamento junto. Então, às vezes, o tratamento é multidisciplinar. ou às vezes o documaxilo precisa da remoção de algum dente descido que seja meio incluso, aquela coisa que são focos bacterianos também, como também o tratamento médico. Então, a gente tem algumas alterações de hálito que podem vir sistemicamente também, que a gente pode identificar e pode pedir uma avaliação médica. No caso de ter casos amedalianos, por exemplo, muitas vezes a gente precisa de uma avaliação otorrinolaringológica. Então, é um tratamento multidisciplinar. Mas eu acho que o foco é o dentista fazer a sondagem periodontal certinha e ver se aquilo que está ao seu alcance está sendo resolvido. Descartar todas as possibilidades que possam vir a trazer a alteração de hálito que está ao seu alcance dentro do consultório. Então, eu acho que isso tem que ser bem reequilibrado. E o cirurgião dentista só vai conseguir saber sobre isso estudando, né? Estudando e se capacitando para resolver o problema, para reequilibrar o paciente, né? E aí, estão perguntando aqui sobre saliva. A Kerine perguntou e perguntaram sobre viscosidade. Fala sobre saliva. Então, a gente faz exames salivares no consultório porque a saliva está diretamente envolvida também nas alterações de hálito. Se você tem uma secura bucal, por exemplo, ela pode vir, essa secura bucal pode vir de uma alteração de função de glândula salivar ou então alguma efeito bilateral de remédio ou alguma outra coisa sistêmica que você pode estar fazendo uso no momento e faz essa alteração de saliva. Então, a gente fala que a alteração salivar ela é, digamos assim, se ela está em desequilíbrio, ela deixa de fazer a autolimpeza da boca, né? Uma vez que você tem a boca seca, você tem células que descamam. E as células que descamam elas são proteicas e isso as bactérias que a gente tem normalmente na boca ou principalmente no dor seringual na parte posterior elas vão se alimentar disso. Na hora que elas se alimentam disso liberam gases ricos em enxofre que a gente costuma dizer que é o cheirinho de ovo podre, né? Que são os gases os compostos sulfurosos voláteis. Então, se você tem uma saliva reequilibrada você está fazendo a sua autolavagem, digamos assim, bucal e você não vai ter hálito. Agora, se eu tenho uma diminuição nessa produção da saliva, se eu tenho uma alta viscosidade, né? Se eu tenho uma turbidez dessa saliva por isso que a gente faz a celulometria no consultório, né? Para ver a turbidez dessa saliva se está ocorrendo ou não descamação, né? Tem que reequilibrar isso porque senão sem fazer o exame salivar, a celulometria a gente não consegue muitas vezes reequilibrar o paciente com alteração de hálito. E daí a gente faz essa celulometria e vê o que está desequilibrado e faz parte do tratamento do hálito também. Assim, sabe, Cristina? Eu acho que todos os dentistas deveriam fazer a celulometria nos seus pacientes, né? Seja ele protesista, seja ele todos deveriam fazer porque a produção salivar ela influencia até na adaptação de restaurações, né? Ela influencia na adaptação de prótese. Por exemplo, vamos lá, como é que uma prótese total superior, vamos supor, né? Sem ser implante, né? Como que ela vai se aderir ao céu da boca? É com a saliva. Então, muitas vezes os pacientes idosos não têm uma salivação ideal e não têm uma adaptação de prótese ideal. Isso vai também influenciar o quê? Na produção, na alimentação do paciente. Ele não vai conseguir se alimentar direito. Então, o exame de saliva deveria ser feito na realidade em todos, mas o cirurgião dentista, o clínico geral, né? Ou até em outras especialidades, ele não faz o exame salivar. Ó, agora, você falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Aqui, ó. Que dia que todos deveriam fazer celulometria. Olha aqui, ó. A Cecília falando todos deveriam fazer celulometria assim como a sondagem. Eu, periodontista, nunca aprendi isso, nunca pensei nisso, não tem qualificação nisso, eu teria que fazer um curso. Mas se pensar bem, quando a gente pensa no processo de saúde e doença, se a pessoa tem uma salida viscosa, seja lá qual for o motivo, geralmente ansiedade e medicamento, que acho que tem demais, né? Se a pessoa tem maior viscosidade, ela tem um menor potencial de lavagem. Se ela tem menos lavagem, ela tem mais risco de cárie. E aí, pro paciente de meia idade, vai ter cárie radicular. Aí, a gente faz de tudo, controla pra, controla pra, cárie radicular. Do ponto de vista periodontal, o, por exemplo, o respirador bucal não tem saliva aonde resseca e onde resseca, ele perde o potencial de lisosima lactoferrina que tem na saliva, ele perde o potencial das imunoglobulinas salivares, ele perde o potencial de migração, tem migração leucocitária pelo fluido sulcular fazendo fagocitose, pronto, acabou, não tem. Ele perdeu um monte de coisa. E assim, alguém comentou aqui sobre consumo de líquido, pode beber água o dia todo, não tem nada que substitua a boa saliva. Então, olha aqui um ponto bacana, porque assim, nós periodontistas, a gente olha o equilíbrio bacteriano, a gente olha o controle de placa, mas o que você falou tem uma coisa muito a mais, porque a lavagem salivar é importante. Na microbiologia, a gente fala da saliva como um efeito flush, flush de descarga, porque o estômago tem pH 2, né? pH ácido. Tudo que, então, lavou pela saliva, a pessoa engole, pronto, blum, caiu no estômago, as bactérias morrem. Então, ter lavagem é tudo de bom. Aí, se não tem, né? Já é outra coisa. Ó, aqui, estão perguntando sobre chiclete. E o chiclete? Então, o chiclete, em relação, acho que a salivação ou o hálito, né? Vamos abordar os dois. O chiclete, em relação ao hálito, ele vai ser apenas um mascarador, né? Como qualquer outro mascarador. Ele vai sobrepor ao cheiro de composto fruso-volátil e outros compostos que contêm as alterações de hálito. Então, ele vai sobrepor ao cheiro ruim, digamos assim. É a mesma coisa de enxaguante, né? Pessoas que mastigam cravo, essas coisas. Agora, em relação à saliva, ele é, assim, um, como digamos assim, um estimulante, né? A gente tem, a gente fala dos cialogobos, né? Que são borrachinhas que você pode mastigar durante o dia para a produção de saliva. Então, o chiclete, ele pode ser, um estimulante salivar. Só que a gente tem que tomar cuidado de não fazer uso muito contínuo desse chiclete. Por quê? Pode dar ou propensão de problemas nas articulações, né? E se você fica muito tempo mastigando aquele chiclete, a gente tem como experiência que se você mastiga assim por mais de 10 a 15 minutos, a glândula salivar estressa. Ela pode estressar e pode dar o efeito rebote. Ele para a produção salivar, né? E resseca mais a boca ainda, né? Então, você sempre tem que fazer o uso desse celulogo, dos cléss, digamos assim, fazendo intervalos. Porque senão, você vai dar o efeito rebote e vai ressecar mais a boca ainda. E daí vai dar mais selva descamada. E entra numa situação que foi falada na live de ontem, ou de ontem, a pessoa usa um bochecho. Porque quando faz uso daquele bochecho, a gengiva não sangra mais. Quando a pessoa masca chiclete, não tem halitose. Quando chupa balinha, house preto, não tem halitose. Mas a causa não está tratada. Exatamente. Exatamente. Então, em relação aos enxaguantes que a gente tem aí, é claro, o som alto é pior por causa do tecicamento, né? Isso todo mundo fala, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado porque é aquilo que você falou, o enxaguante ele vai só mascarar, né? Então, vou fazer o enxaguante porque vou ficar bem do hálito. Beleza, vai ficar bem do hálito momentaneamente. A raiz do seu problema lá não vai solucionar através do enxaguante, né? Então, é isso que a gente tem que abordar. E sempre observar a formação do biofilme lingual, né? Que atualmente a gente chama de biofilme lingual. Antigamente era essa burra lingual, né? Que é aquela plaquinha posterior que geralmente se forma lá no terço posterior da língua, né? Escuta, falaram uma coisa bem importante aqui, ó. Também tô tentando ler aqui, ó. Não deixa passar o seguinte, falaram sobre o paciente não percebe e nós percebemos como nós vamos abordar o paciente com... Como nós vamos abordar que a gente percebe a elitose nele? Então, complicado, né? Bem complicado. Então, como abordar esse assunto com o paciente? Porque é delicado. Exatamente. Desde que ele esteja reequilibrado na periodontia, eu acho que a gente como dentista que trata isso, você pode perguntar, né? Escuta, você... Nunca ninguém reclamou do seu hálito, né? Nunca ninguém falou alguma vez que você tem que está com... As pessoas falam tesourativamente bapho, né? Mas você sempre tem que fazer uma abordagem delicada. Porque, querendo ou não, é um tabu, né? Deveria ser assim, por exemplo, ai, Cristina, você está abatida hoje, né? Ai, Cristina, você está com alteração de águia, você está com molitose hoje, o que aconteceu? Mas não é isso que acontece. As pessoas têm o tabu de falar e a gente, assim, como cirurgião dentista, alguns podem até ter esse tabu, mas a gente tem, acho que a obrigação de tentar abordar esse paciente de uma forma assim, olha, vamos fazer uma avaliação do seu hálito? Se eu percebo no consultório no meu paciente clínico que ele tem alteração de hálito, eu já, não, vamos fazer uma avaliação do seu hálito, vamos ver como é que está, né? Então, é um protocolo totalmente diferente porque a gente tenta abordar todas essas alterações, né, que eu te falei, tanto bucais, né, locais como sistêmicas. Tem que falar para o paciente, principalmente a gente que é capacitado. Agora, o dentista, assim, que não trata isso, aí vai com cuidado, tenta falar se o paciente, assim, vai com alguma pessoa junto, né, pergunta de repente, olha, se alguma vez sentiu no seu parceiro, né, alteração de hálito, teria que tentar abordar, né? Agora, para aqueles amigos, né, porque a gente tem muito disso também, né, a pessoa trabalha junto, né, e não fala que tem halitose, vai falar por trás, né? Então, precisa já fazer uma brechinha e falar do serviço que a gente tem no site da Associação Brasileira de Halitose, que é o SOS Mal Hálito. A gente tem esse serviço, Cristina, justamente para ajudar o amigo que tem alteração de hálito e você não tem a capacidade, não tem coragem de falar, né? Então, você entra lá no site da associação, abha.org.br, né, e lá vai ter SOS Mal Hálito. Você vai clicar lá e vai colocar o nome e o e-mail do seu amigo e nós vamos enviar uma carta para esse seu amigo que você sentiu alteração de hálito anonimamente, tá? Então, a gente não vai identificar você. Então, isso é um serviço bem legal, a gente recebe muitas, muitas, muitas solicitações de envio de e-mail para os pacientes com alteração de hálito, né? Eu vi aqui uma pergunta, se eu estiver saindo um pouco do assunto, você me volta, tá? Eu vi aqui uma pergunta sobre a litose matinal, né, que passou logo no começo. Então, a litose matinal, a gente considera que seja a litose fisiológica, né? Praticamente 100% da população brasileira tem. Por quê? À noite, a produção salivar diminui, né? Então, eu consigo, eu costumo comparar a produção salivar com aquele, você coloca sal grosso na água, a água vai secando, aquele sal vai ficando mais concentrado. Então, eu comparo isso com a boca. Durante o período noturno, a gente faz redução da produção de salivar. Então, se você não agilizou corretamente antes de dormir, né? Ou seja, com fio dental, com escova, limpeza de língua, né? Toda a limpeza, muitas vezes, a gente faz também, indica também, a limpeza de mucosa bucal, de céu de boca, dependendo do grau de descamação que esse paciente tem. Como à noite você diminui a saliva, consequentemente, você vai ter uma litose fisiológica. Por quê? Porque você tem células que descamam durante a noite, seja pela diminuição da saliva, e pode ocorrer também com o respirador bucal, que você falou agora há pouco, e eu vou ter uma litose matinal ou fisiológica. A gente só considera a litose, alteração de hálito se depois que você fez toda a sua higienização, que você fez o seu desejúncio, você continua liberando compostos que possam fazer alteração de hálito, né? Então, tem que prestar bem atenção nisso, porque senão você diminui a produção salivar, né? Sim. Escuta, estão perguntando muito sobre alimentação. Vamos lá. Interferência da alimentação, o que que, se alguma coisa que se come piora a litose? Ah, sim. Alimentação, a gente considera, é... Alguns alimentos odoríficos, eles podem fazer uma alteração de hálito sistêmica, mas, assim, é nos 3 a 4 horas depois, durante o seu processo digestivo. Por exemplo, quem que come, por exemplo, um macarrão ali óleo, uma pizza ali óleo, e não vai ficar 3 a 4 horas depois com alteração de hálito, liberando a licina, liberando aquele alho, aquele cheiro? É claro que vai ter, né? Mas é uma litose passageira, uma litose momentânea, né? Antigamente, a gente fazia até uma referência aos alimentos ricos em enxofre, né? Por exemplo, ovo, repolho, couve-flor, brócolis. Atualmente, a gente não... não aborda muito esse assunto com o paciente, porque, primeiro, é muito individual, sistemicamente, cada organismo é diferente, né? Um do outro, é muito individual. e, segundo, seria um excesso, mas bem excesso, desses alimentos. Então, é muito difícil que a gente tenha alteração por alimentos, né? Envolvidos na alteração de hálito. E é uma litose momentânea passageira. Não é a litose de compostos furosos voláticos ou os outros compostos que fazem parte das alterações de hálito. Hálito e cebola, estão falando aí, né? E perguntaram também sobre gosto. Por exemplo, a litose tem relação com o paciente sentir um gosto amargo? O que você me diz? Então, pode ou não ter. O gosto é assim, às vezes a gente tem alguma alteração de função de papila lingual, né? A gente chama isso de desgeuzia, né? Meus colegas aí que estão fazendo parte da live me corrijam se eu estiver errado. Mas é assim, essas alterações de paladar, elas podem dar um pouquinho mais do gosto amargo. Às vezes, a pessoa reclama também do gosto ácido, sabe? Então, pode haver uma alteração de papila. não tem amarga necessariamente eu vou ter a litose. Não. Muitas vezes, a gente tem esse gosto amargo, mas você não tem a litose. Então, é isso que a gente tem que saber diferenciar. E assim, às vezes, o paciente reclama também, pegando o gancho, Cristina, de... Ah, eu mesmo percebo o hálito. Muitas vezes, não. ou não percebe, né? Essa percepção olfativa das alterações de hálito, ela é muito individual também. Por quê? Nariz e boca estão muito próximos e eles podem se confundir, né? Aliás, é por isso que a própria pessoa, às vezes, não percebe o seu hálito. Por quê? Porque as células olfativas, elas entram num processo de cansaço olfativo, de fadiga olfatória. Então, é mais fácil alguma pessoa do convívio perceber o hálito do que a própria pessoa fazer essa percepção. É a mesma coisa do cheiro de axila, né? Às vezes, a pessoa tem aquele cheiro e não percebe. É um processo adaptativo das células nasais, né? A pessoa realmente não percebe a alteração de hálito ou a alteração de cheiros, né? Então, a gente costuma comparar, assim, com o perfume. Vamos supor, você compra o perfume na metade do frasco e você acha que aquele perfume já não está tão forte. Ou você vai sair de casa e fica na dúvida, meu Deus, será que eu passei perfume? Você tem que chegar perto para cheirar, né? O processo adaptativo das células nasais. Então, por isso que é legal, assim, alguém próximo falar, sabe? E aí, eu acho que, assim, de um geral, a gente tem que parar e pensar, assim, o profissional que vai tratar a litose tem que ter segurança que está fazendo, está trilhando o caminho certo. Então, ao meu ver, eu já penso assim, aí eu faço uma pério, mas a minha pério é mais ou menos. Eu faço uma análise de saliva, mas a minha análise de saliva é mais ou menos. Eu não sei, então, tudo é uma capacitação interdisciplinar e multiprofissional. É isso que eu entendo, né? Então, por exemplo, tem que ter certeza que a pério está ok. Se você não tem segurança, manda para o periodontista. Tem que ter certeza que o biofilme lingual está ok, tem que avaliar a saliva, tem que avaliar medicamento e aí estão rolando aqui, assim. Enfim, eu acho que você tem que agora falar dos profissionais da litose. Enfim, se eu, periodontista, não tenho capacitação, nada funcionou e para quem que eu mando? Onde eu vou encontrar um profissional com capacitação ou especialização a litose para encaminhar? Então, no site da associação a gente tem lá profissionais indicados no Brasil inteiro, né? É só entrar lá abha.org.br e clicar em profissionais indicados. Ali você vai selecionar o seu estado e daí você vai encontrar um profissional mais próximo da sua cidade, tá? Que possa tratar. Todos esses profissionais que estão indicados no site da associação, eles têm os cursos de capacitação. voltou. Voltou. Voltou? Então, a gente tem que deixar bem claro que através desses cursos de capacitação é que o dentista vai ficar habilitado em tratar a hálito, tá? Você tem que ter muito estudo, né? Você tem que ter tempo clínico de estudo e clínico de pacientes para você poder passar esse conhecimento para o seu paciente com uma certa segurança e também para os colegas, né? Aqui eu divulgo muito entre os colegas dentistas, né? Olha a alteração de hálito e às vezes você fala assim, nossa, mas ela faz tratamento de hálito, nunca tinha ouvido falar, né? Que existia essa especialidade ou essa habilitação, essa capacitação. Por isso que a gente tem no site da aba os profissionais indicados ou habilitados para tratar estão lá. Esses profissionais que devem ser, a gente coloca um voto de confiança que eles estão perfeitamente aptos a tratar as alterações de hálito dentro do site, né? E outra coisa que também andaram perguntando é assim, a pessoa tem pouca saliva, seja por medicamento, seja por idade, seja por quimio, rádio, sabe lá o quê? Qual que seria a abordagem para a saliva? Porque saliva incomoda, né? Então já passou pergunta aqui sobre substituto de saliva ou hidratante bucal. Qual seria a conduta para a saliva pouca? Então, fazer a celulometria, me perguntaram também sobre a celulometria, né? Então a celulometria a gente faz no consultório em dois momentos, né? A celulometria em repouso, o exame salivar e o estimulado, né? Então, se você tem pouca salivação, a gente vai fazer o estímulo dessa saliva. Tá, como é que a gente vai fazer o estímulo dessa saliva? Depende muito de qual das duas está desequilibrada. Por exemplo, se eu tenho uma deficiência na salivação, por exemplo, em repouso, em repouso, as glândulas que mais liberam saliva, 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 é a submandibular e sublingual. Então, se eu tenho uma deficiência nesse sentido, o que eu vou fazer? Eu vou estimular um pouco mais dar estímulos gustatórios para esse paciente, porque às vezes você pensa num limão, por exemplo, você vê que já forma saliva. Então, estímulos gustatórios para salivação e repouso. Eu vou estimular mais. Agora, se eu tenho uma deficiência parotídica das parótidas, eu vou estimular mais o mastigação, o mecânico. Aí pode entrar o cialogogos, aí pode entrar o chiclete da forma correta, se o paciente quiser, e pode entrar também em uma alimentação correta. Porque à medida que você mastiga, você vai formando mais saliva. Então, alimentação correta, querendo ou não, alimentos mais fibrosos e tal, além de fazer bem para o organismo, ele faz bem para a salivação também, Cristina, porque daí você vai mastigar mais e vai produzir mais saliva para ajudar no bolo alimentar. Então, depende muito do que está alterado. nesses dois exames. Na verdade, é uma mistura de muita coisa, né? Eu que estudo medicina tradicional chinesa da acupuntura, existe o diagnóstico da medicina tradicional chinesa ver a língua. Então, assim, se tem alteração de fígado e baço, vai ter alteração de língua. Então, naquele ponto específico, né? Eles não tratam a língua, eles tratam o fígado, eles tratam o coração, eles tratam um monte de coisa. Então, faz sentido quando a pessoa tem boa saúde, ela vai ter menos halitose, quando ela tem tudo muito desequilibrado, piora, né? Com certeza, com certeza. E foi interessante você falar em acupuntura, porque quando as alterações de saliva estão muito graves, a gente tem protocolos também que a gente faz a estimulação diretamente das glândulas. Por exemplo, acupuntura, tens, laser, a laser terapia hoje em dia está bastante em alta, a gente aplica em vários momentos durante o tratamento de hálito. Então, aí você vai estimular também as glândulas salivais com essas três opções, tens, acupuntura e o laser, a laser terapia. Tem gente que está usando terapia fotodinâmica, os periodontistas gostam muito de terapia fotodinâmica. Olha, estão perguntando aqui, menopausa, testosterona baixa, eu acho assim, a litose, ela entra no sistêmico muito, né? É medicação e alteração sistêmica, é um conjunto de muita coisa e aí a gente falando sobre aquilo que a Cláudia começou falando, quem quer entrar nisso tem que estudar, assim como quem é periodontista, se a gente quiser fazer tratamento periodontal só controlando placa, isso é muito antigo, assim como a litose só limpando a língua também é muito antigo, né? Com certeza. E a gente recebe ainda, Cristina, pacientes no consultório, ele diz assim, olha, eu fui no meu dentista, ele falou que não tem alteração de hálito, mas ele falou que se eu tiver dúvida, é pra eu limpar a língua. Limpa a língua e use enxaguante. Gente, não é isso, não é só limpar a língua, se quiser usar enxaguante, tem os produtos indicados corretamente, mas assim, só limpar a língua não, você tem que analisar a saliva, tem que analisar hábitos do paciente, você tem que ver a parte sistêmica, você tem que ver a parte comportamental daqueles pacientes que têm uma litose subclínica, ou que não têm a litose e acham que têm, né? Então, a gente tem no consultório, agora eu vou passar uma experiência minha, mais ou menos de cada 10 pacientes que procuram, que me procuram pra fazer o tratamento de hálito, 7, 6, 7, quase 70% tem alteração de comportamento, né? Há uns 15 dias, 15, 20 dias atrás, eu fiz a consulta inicial de um paciente, Cristina, e sabe, eu chego a ficar emocionada, porque esse paciente, ele tinha 26 anos de casado, e ele não beijava mais a esposa, porque ele achava que a esposa sentia alteração de hálito dele, ele chegou, ele chorou na minha frente, copiosamente, Cristina, foi assim, uma coisa assim, eu me emociono só de lembrar, eu falei assim, meu Deus, como que você não beija mais a sua esposa? Não, eu sei que ela sente meu hálito e não fala, sabe? Então, as alterações de comportamento, a gente encontra, assim, quase 70% dos pacientes de hálito, e muitas vezes eles não têm essa alteração, eles têm só alteração comportamental, sabe? Você faz a sondagem, tá tudo ok, você vê que ele não tem regivite, você vê que ele não tem um biofilme lingual significativo, sabe? E você tem que tentar reequilibrar ele no setor de alteração de comportamento, e isso influencia o paciente em muitas áreas da vida, seja ela profissional, seja ela afetiva, né, social, o paciente não sai mais, né? Então, só te falando, esse paciente, graças a Deus, fiz o tratamento, ele já veio para o primeiro retorno dizendo que ele já está conseguindo falar com a esposa, sem ficar muito encucado, sabe? Nossa, isso é tão gratificante, né? Agora, quando a gente não consegue realmente fazer esse reequilíbrio comportamental, entra mais uma multidisciplinariedade, que é a psicologia, né? Você trata junto com o psicólogo. Então, aqui em Curitiba, eu tenho duas psicólogas que elas me acompanham e quando a gente vê que não consegue reequilibrar o paciente nessa parte comportamental, elas trabalham comigo. Eu encaminho e, sabe? Como eu também tenho um otorrino, um otorrino aqui de Curitiba também, ele me encaminha para o paciente, eu encaminho o paciente para ele, porque muitas vezes a gente não consegue solucionar no consultório. O paciente que tem uma rinite, uma sinusite, ele vai ter uma secreção posterior maior. E essa secreção posterior maior muitas vezes é altamente proteica, as bactérias adoram, né? Então, tem causas também otorrino-laringológicas envolvidas na operação diária. Eu vou fazer a multidisciplinaridade desse tratamento. Então, é muito individual. Não é uma fórmula, uma receita de bolo, como a gente diz. por isso que a gente tem que investigar o paciente em todos os sentidos. Pede para ele, geralmente, na primeira consulta, trazer os últimos exames de sangue do último ano que ele tenha feito, exames de imagem, ecografias. Muitas vezes, ele já passou pelo gastro, já tem endoscopia feita, tudo. A gente pede para trazer tudo, para realmente fazer uma investigação e daí decidir essa multidisciplinaridade, seja ela odontológica ou médica. Então, é uma abordagem totalmente diferente que a gente tem. Eu digo assim, a gente aprende a conversar mais com o paciente, a gente aprende a escutar mais o paciente. A hiperadontista também, nós também. Então, casou aqui. Então, sabe, é aquele tratamento humanizado que a gente fala. E você também fala sobre isso, né? Vou, vou. É, eu sei, eu já vi lá. Isso não resolve. Agora, Cláudia, para não cair e a gente fechar a história de hoje sem não esgotar o assunto, que não vai dar para esgotar mesmo, mas assim, para a gente conseguir entender, para quem tem interesse em fazer uma formação em dialitose ou para quem tem interesse em encaminhar, o que a gente pode esperar de quando o paciente vai encaminhado para alguém especializado? O que é que, de uma forma geral, qual seria o caminho que esse paciente, qual vai ser o caminho que vocês vão trilhar nessa avaliação? Vai avaliar isso, 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 vai fazer assim, 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 o que seria mais ou menos para a gente ter uma ideia? Tá, então vamos supor, você recebe um paciente no seu consultório, vamos supor que você deu alta na periodontia, tá? Controlado periodontalmente falando, mas continua com alteração de hálito, né? Aí você procura lá no nosso site, lá, né, na nossa cidade, vai indicar para um profissional habilitado em tratar as alterações de hálito. Tá, esse profissional vai fazer o quê? O exame clínico bem completo, com os exames de sangue, raio-x, tudo que eu acabei de falar, que eu acabei de citar, vai ver a parte salivar, vai ver essa formação de biofilme lingual posterior, como que está essa formação ou não, né? E vai ver também as alterações de comportamento. Então, a gente tenta englobar tudo isso, né? Para ver se realmente ele tem alteração de hálito ou não. Aí, no consultório, alguns profissionais, desses profissionais habilitados, eles têm os aparelhos que medem o hálito, né? No consultório. Que, hoje em dia, no Brasil, a gente tem dois, né? Que é o Alimiter e o Uralcroma. O Uralcroma é um pouquinho mais específico, porque ele mede vários gases que podem fazer parte das alterações de hálito. O Alimiter, ele é mais simples, ele mede só dois a três gases. Mas, mesmo assim, o paciente gosta de ver se ele tem alteração de hálito ou não nesse aparelho. E isso, de certa forma, é legal, porque, à medida que o paciente vai melhorando, desde que ele não tem uma litose subclínica, à medida que o paciente vai melhorando, os índices dele também vão melhorando. E ajuda a gente na parte comportamental, porque ele tá vendo que ele tá melhorando, né? O que ajuda bastante também no tratamento é a gente ter uma pessoa da família que possa relatar pra gente se aquele hálito tá melhorando ou não, se aquele paciente tá realmente melhorando ou não, né? Mas, assim, é um apanhado de coisas, é como eu te falei, é multidisciplinariedade tanto odontológica quanto médica, né? Não sei se eu consegui responder a sua aula. É mais ou menos isso pra gente entender. E deixa eu perguntar uma última coisa. Eu, dentista, que não sei muito sobre a litose, eu posso me inscrever num evento da Associação Brasileira de Haltose, num evento científico pra eu saber mais, né? E vocês têm uma regularidade, né? Fala sobre isso pra gente se capacitar. Ah, sim, né? Regularidade sem o Covid, né? Com o coronavírus. Você tem que fazer um evento online, né? É isso que você tem que fazer agora. É, vamos providenciar isso. Então, assim, na Associação, o nosso evento regular, certo, anual, é o Encontro Científico em janeiro, durante o CIOSP. Então, todo ano tem Congresso de Odontologia Internacional em São Paulo, todo ano a gente faz nosso Encontro Científico. Nós já vamos, se eu não me engano, pro 14º, ou 15º já Encontro Científico, já em janeiro de 2021. Então, assim, qualquer, a gente sempre divulga nas MIS e tal, qualquer cirurgião dentista pode participar desse Encontro Científico. A gente sempre chama alguns palestrantes bem legais pra poder dar essas palestras. Durante o ano, a gente faz os Encontros Brasileiros de Haleitose. O ano passado, a gente teve dois. Um em julho, junto ao Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro, junto ao CIORG, e outro em outubro, aqui em Curitiba, junto ao Congresso Internacional de Odontologia do Paraná, que você foi nossa palestrante. Nossa, foi só elogios pra você naquela palestra. Pra quem não sabe, a Cristina foi nossa palestrante, falou sobre probióticos, as bactérias do bem. Foi show. Gente, vocês não... E quem é meu aluno pere a diária, eu tenho essa palestra lá. Eu não filmei a de lá, porque era um evento pago, mas a palestra eu regravei para os alunos. Então, tá pra quem é meu aluno. Só que eles não vão ganhar o probiótico, né, Cristina? É, porque... Gente, vocês não têm ideia. Ela levou pra todos os participantes da palestra uns tubos de ensaio com o probiótico, que é o kefir, né? O probiótico do leite e o probiótico da água. Ela é fantástica, fantástica. Todo mundo elogiou a palestra dela. Então, nós temos, assim, os encontros brasileiros, a gente costuma fazer durante os congressos, né? Então, foi feito no Rio de Janeiro e foi feito no Paraná. Pra esse ano, a gente até estava programando, mas, assim, com a história do coronavírus, a gente meio que não tem programação ainda. O que a gente tem de programação é a nossa campanha nacional do combate ao mau hálito. Então, dia 22 de setembro é o dia nacional do combate ao mau hálito. Não dá pra esquecer porque é o mesmo dia do dia sem carro, que a mídia fala, né? É o mesmo dia, 22 de setembro. A gente entra em campanha anual. Esse ano, o tema da campanha é... Acho que a Karine tá aí, ela pode me corrigir. Mau hálito, não vire as costas, vire o jogo, algo nesse sentido. Pra gente realmente incentivar o profissional de cirurgia dentista a vir estudar com a gente, né? Então, esse ano, a campanha vai ser sempre de 22 de setembro, que é o dia nacional do combate ao mau hálito, até 25 de outubro, que é o dia nacional do cirurgia dentista. Nesse mês, a gente fica dando palestras por todo o Brasil. A gente fica na mídia. Então, assim, todos os associados recebem a palestra que a nossa comissão científica elabora, relacionada ao tema do ano escolhido. E palestras e palestras em empresas, em escolas, aonde solicitar e aonde a gente tiver sócios no Brasil todo, essas palestras são elaboradas elaboradas e o associado pode dar essas palestras para divulgar tanto para profissionais quanto para a população em geral, né? Em respeito do hálito, das alterações de hálito. Então, esse, por enquanto, é o nosso evento do ano, que vai ser a campanha nacional do combate ao mau hálito, que é anual. Talvez em outubro ou novembro a gente tenha um evento só da associação relacionada ao hálito. A gente está ainda bolando isso, a gente vai ver como é que fica agora depois dessa fase de quarentena, mas a gente está pensando em fazer um evento da aba ainda esse ano. Se não tiver, durante o congresso de odontologia o ano que vem vai ter. Ah, vamos conversar, vamos conversar para a gente fazer um coisinho online, então, hein? É isso aí. que tal? Já pensou, né? Perfeito, perfeito. Cláudia, olha, muito obrigada pela sua participação, olha, acho que esclareceu muita dúvida de muita gente, acho que isso traz luzes para lidar litose para todo mundo, para todo mundo conseguir saber como fazer, como proceder, como encaminhar, qual é o limite entre o que nós da pele podemos resolver e qual o limite que a gente não pode. E acho que a gente tem que falar com isso com regularidade, expandir isso para o público geral também, né? Então, eu queria te agradecer de coração a sua participação e convidar todo mundo a entrar, seguir o Instagram da ABH, que é o perfil que a Cláudia está aí, então acompanha, então no CIOSP tem um evento e vamos ver se a gente acaba fazendo um evento junto com vocês, então, um evento online, né? Na realidade, no CIOSP é assim, a gente faz sempre o nosso evento na Casa da Odontologia Paulista, é durante o CIOSP, mas é na Casa da Odontologia Paulista, não chega a ser no Congresso, é num lugar separado, mas é nos dias do Congresso, geralmente, para a pessoa que vem de fora, ela vem para o Congresso e já participa do nosso encontro científico, mas assim, eu que tenho que agradecer o espaço, Cristina, eu sempre te acompanho nas lives aí, mandando coraçõezinhos para você, eu que tenho que agradecer em relação a você ter nos convidado e fazer essa explanação em relação à associação, porque quanto mais gente vier estudar com a gente, mais a gente vai ter a solução dessas alterações diárias, porque a pessoa vai se capacitar, vai se tornar habilitada e vai saber tratar, né? Então, tem que fazer esses cursos, a gente tem que estudar muito sempre, né? Para a gente poder dar esse atendimento humanificado, humanista, né? Para o nosso paciente, porque eu acho que isso é muito importante, o tratamento humanizado, isso, humanizado, né? Então, eu agradeço de coração e quando você quiser, nós estamos à disposição, a associação, bem como os associados, os nossos professores dos cursos capacitados, né? A gente está à sua disposição, a hora que você quiser, estamos juntos. É, então vamos lá. Gente, muito obrigada, então até a próxima, né? Obrigada, até a próxima, Cris, obrigada. Até a próxima, siga a sua sessão, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau.